As mulheres, a gente teve esse recorte das mulheres, 36 mulheres que apreendam a comissão, enfocando tudo, as mulheres foram presas, foram torturadas, 93 mulheres entraram no processo de anistia, as mulheres na campanha da anistia. Então, nós fizemos esse recorte, é um recorte muito rico, muito importante, sobre o papel da mulher na luta contra a ditadura militar. A censura da imprensa, fruto daquela audiência, a gente fez isso, como é que a imprensa era censurada, a música, como é que era censurada aqui na Paraíba, nós tivemos quatro festivais de música, e como é que passava cada música, depois do festival de areia, quando aqui se deu, já no década de 70, teatro, artes e patas, cinecube, que era uma peça fundamental aqui, em Quipina Grande, nós tínhamos cinecube muito atuante, em João Pessoa, nós tínhamos vários cinecubes lá, movimento tropicalista, esse mesmo atalharia. Tudo isso está detalhado aqui. Por fim, nós tivemos também, a bomba do Cinteatro Apolo. O que é que foi isso? Bem resumidamente. O bispo de Cajazeira era de extrema direita, o que contrastava com o Dom José Maria Pires, que era de esquerda. O que é que acontece? Misteriosamente, o bispo era louco para o cinema, assistia filme todos os dias, numa cadeira, na mesma cadeira. E, um dia, ele, ninguém sabia, ele foi para Recife. E, nesse dia, colocaram uma bomba embaixo da cadeira dele. Uma bomba relógica. Exatamente. O filme, ainda bem, que couve muito forte, quem é mais antigo aqui, como eu assistia, filmava ali aqueles cortes, queimava a fita. Então, o filme terminou antes. Quando dois policiais, dois guardos, foram fazer a limpeza, viram uma mala, foi pegar na mala, abri, mataram, matou duas pessoas, houve um estouro. Então, todo o exército, veio de um avião, daqueles grandes, cheios de gente do exército. A polícia federal, todo o correu pra lá, um escândalo nacional, sobre a bomba, colocando a culpa na esquerda. Quando eles não chegaram, e nós, da Comissão da Verdade, o Mérito, a Ester, descobriu o inquérito da polícia federal, que investigou ele, não chegaram a nenhuma conclusão. Investigamos também os jornais da época, de Pernambuco, da Paraíba, não chegou a nenhuma conclusão. Mas fizeram a opção que era da esquerda, era a LN, era a TQ, que fizeram. Mas ele mesmo, a polícia federal, não chega a nenhuma conclusão. Diz que não sabe quem foi que fez aquilo. É tipo aquela história do Rio Centro, né? Ia jogar uma bomba pra culpar a esquerda. Isso aconteceu em 75, a Paraíba, antes mesmo do Rio Centro. E aí, por fim, vem o... como eu disse, as indicações, as recomendações que a comissão faz ao governo do Estado, aos poderes, fazer a retratação pública, retirar o nome de rua, marcar o dia 9 de setembro, que é o dia do desaparecimento dos... o aparecimento dos jornais dos dois corpos, Nego Fulbo e Pedro Frandeiro, que é um dia estadual do direito da verdade. E tem outras orientações que a gente dá. E um anexo com todos os... a relação dos nomes das pessoas que foram envolvidas nos inquéritos policiais e militares, os chamados IPM, e outros inquéritos. Então, de minha parte, é isso. Eu gostaria de falar. Vou passar lá pra o senhor, né? Boa tarde. Eu vou ficar sentado mesmo, que talvez eu lê alguns trechos aqui do relatório. Eu acho que o Valdir Porfiro já foi bem abrangente explicando o que tem no relatório, o formato do nosso relatório, né? Quem tiver interesse depois, a versão digital está disponível, já foi bem compartilhada. E eu acho, eu não sei como, mas a gente trouxe alguns exemplares pra fazer um sorteio aqui. Então, vai ver essa metodologia pra vocês. Como ele falou, está ocorrendo a reimpressão desse material e, possivelmente, a gente vai tentar fazer um lançamento aqui em Capim. Ocorreu um lançamento em João Pessoa e, não sei se, talvez, da Universidade Federal, o professor Luciano Mendonça, professor de História da Universidade, ele quer fazer esse lançamento lá e aí a gente vai distribuir uma quantidade maior. Enquanto, eu acho que vai ter esses três exemplares aqui mais como forma simbólica, né? O meu grupo de trabalho e o enfoque que eu vou tentar fazer aqui de forma bem sucinta, também pra deixar espaço, eu acho que pra alguma colocação, pra alguma pergunta ou fala de vocês, é sobre o mapa da tortura na Paraíba. Esse grupo, inicialmente, era coordenado pelo professor Fábio Freitas e eu era uma das pessoas que integrava junto com mais outro historiador e duas pessoas de área de direito e aí, infelizmente, ocorreu a fatalidade, o professor Fábio faleceu e eu assumi os trabalhos desse grupo, né? Um dos objetivos que nós tivemos no grupo do mapa da tortura era justamente fazer um levantamento dos locais onde a prática de tortura foi registrada, foi feita aqui na Paraíba, né? E aí, em cada local, tentar encontrar depoimentos, documentos escritos que comprovassem essa prática e, ao final disso, além de ter um mapa dos locais, ter também uma lista das pessoas que foram torturadas. Então, para montar esse mapa, além dos depoimentos que já foram ditos, a gente se utilizou de vários documentos. Por exemplo, um deles é no site do Ministério Público Federal, vocês vão encontrar um link para o projeto Brasil Nunca Mais, que tem uma baixa documentação dos processos que chegaram até o Superior Tribunal Militar e, nesses processos do Superior Tribunal Militar, tem vários casos de torturas narrados lá, por advogados, por depoentes, por vítimas, por testemunhas. Então, além desses depoimentos, essa é uma parte que eu gostaria de frisar, além dos depoimentos orais, de vítimas da ditadura, a gente cruzou informações com outras fontes, inclusive fontes escritas. Ao longo da minha fala eu vou apresentar algumas. Essa que eu citei agora é só uma, os documentos que chegaram até o Superior Tribunal Militar. Processos jurídicos, testemunhas de advogados, depoimentos de vítimas, que a gente cruzou todas as informações com os depoimentos para chegar a esse mapa. Então, essa primeira imagem seria, obviamente, do mapa da Paraíba e os locais que identificamos, com certeza, existem outras indicações, por exemplo, Catoleto Rocha, existem indicações que ocorreram torturas, mas, assim, a gente preferiu, como não havia fontes mais fortes que comprovassem isso, a gente não botou. A gente botou aquilo que tem várias fontes comprovando. Então, Baier, é o primeiro, Cabedeu, Campina Grande, João Pessoa e Sapé. Seguramente, essas cinco cidades na Paraíba foram cenários de tortura. Pode passar. Então, aí é o RecMEC, Regimento de Infantaria Mecanizada de Baier, que, um do um, uma das pessoas que passou por lá foi o professor Francisco Mettri, aqui da Universidade Federal de Campina Grande, hoje da Universidade Federal de Campina Grande, Cabedeu, perdão, Baier, próximo ao aeroporto. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque também já pediram ali para dar uma acelerada, porque tem outra palestra depois. Então, mas no relatório, a partir da página 289, vocês vão encontrar os depoimentos e as fontes que corroboram essa afirmativa que estamos fazendo, que foi um local de tortura. Não há tempo para a gente aprofundar isso. Outra imagem do RecMEC. Esse é em Cabedeu, Secretaria de Agricultura. Na época, ela estava sendo construída ainda e também foi cenário de tortura, de duas pessoas que foram torturadas nesse local. Esse aí, já já a gente vai falar mais, essa é a granja que foi citada aqui por Valdir Porfiro, a granja que ficou conhecida como Granja do Terror, ali próximo aos Cuitéis. E aqui temos pelo menos uns dez depoimentos que tratam dessa granja, reconhecimento do local após os fatos ocorridos e documentos escritos também. Ao final das imagens que a gente vai mostrar, tem uma carta e também no nosso relatório tem uma carta do médico Firmino Brasileiro que ele nem era da, vamos dizer assim, vamos dizer que ela é uma fonte neutra, né? Porque às vezes o pessoal critica muito porque diz ah, vocês estão só com depoimento de pessoas que são da esquerda ou são militantes. Então, o Firmino Brasileiro era um médico, não tinha envolvimento político ou pelo menos aparentemente não tinha envolvimento político nenhum nem com a ditadura e nem com os grupos de esquerda, as organizações militantes e certo dia no ano de 73 se não me falha a memória agora essa carta está na íntegra no nosso relatório ele foi solicitado pelo Major Câmara para fazer atendimento a um preso político e ele se dirigiu até o quartel isso à noite e no quartel teve que deixar seu carro e se dirigir a uma granja ele achou estranho o fato que lá acreditou que o atendimento seria no quartel do exército do exército e se dirigiu